Oi pessoal, bom dia! Vamos tirar uma dúvida aqui. Esse aqui é um motor 2.300, tá? Ele já tem uns pesinhos a mais no Vira, tudo. Vamos tirar a dúvida de peso dele? O pessoal fala que ele pesa parcial 65 quilos, vamos ver. Mais meio quilo de madeira, 54, 53,5. Tá aqui, parcial. Então, creio que tudo montadinho, mais 20 quilos de agregado. Tô chutando alto, ok? Valeu!